Enquanto isso, seguem as notícias, não sei se podemos chamar de notícias, mas a atuação da imprensa nesta campanha para demonizar Lula e o PT. Ontem eu publiquei um artigo mostrando que um veterano jornalista, experiente jornalista, o Augusto Nunes havia republicado uma nota de um outro importante jornalista, experiente jornalista, Carlos Brickman, sobre uma suposta invenção de Lula para participar de um evento na Etiópia. Segundo eles, na verdade o que Lula queria era fugir, não teria havido evento nenhum. Outro importante jornalista, José Neumann e Pinto, editorialista do jornal O Estado de São Paulo, também repercutiu esta notícia elogiando muito os outros dois colegas. A origem de tudo isso é uma falsidade, é um fake news, é produto deste ódio que circula na internet. As pessoas tinham colocado lá a reprodução, colocado no Facebook, a reprodução de uma página da FAO que falava sobre as conferências regionais da FAO neste semestre, e não havia lá a conferência regional da Etiópia. Sim, ninguém falou que Lula participaria da conferência regional. A conferência regional vai se realizar no Sudão, agora no final de fevereiro. Lula participaria de um outro evento, um evento até mais importante do que a conferência regional, que é a Cúpula da União Africana. Ele falaria lá sobre o Fome Zero. Era uma mentira, uma patranha, uma falsidade. E isto prosperou na rede legitimado por esses três jornalistas. Depois que o DCM apontou a farsa, correram para tirar a notícia do ar. Se você clicar agora no Estadão, na Veja, essa notícia saiu. Lula foi chamado pelos jornalistas de mentiroso. Bom, Lula mente mais do que respira, né? E depois, e como contra fatos não há argumentos, a pergunta é, afinal, quem é mesmo mentiroso? Obrigado pela audiência, nós voltamos amanhã. Eu recomendo a leitura do Diário do Centro do Mundo, www.diariodocentrodomundo.com.br. Lá você encontra as análises independentes, informações exclusivas e uma curadoria das principais notícias do Brasil e do mundo. Um bom final de quinta-feira a todos vocês. Até mais!